Ouvinte do nosso AutoPapo comenta que passou outro dia por um trecho alagado e ficou preocupado de imaginar o que poderia acontecer se ele estivesse passando por ali com um carro elétrico. Uma porção de baterias muito potentes com cabos elétricos para todo lado, se entra água eu no mínimo seria eletrocutado, não é? Mas é claro que não. Se fosse verdade, já teria muito motorista aí pelo mundo virado carvão, por um simples motivo. Baterias e motores dos carros elétricos são completamente blindados e à prova d'água. E em relação ao carro a combustão, tem até a vantagem de não ter o escapamento que pode puxar água para dentro do motor e provocar um senhor estrago. Mas o carro elétrico está sujeito aos mesmos problemas dos atuais. Se a água chegar ao seu interior e danificar tapetes, estofamentos, tecidos e congêneres.